Pode ser carnaval lá no fundo do mar O rio corta o papel O rio rasga a lembrança de uma vida de mel O mar me molha o papel O mar derrete o passado no encontro com o céu E no dia da inundação pode ser carnaval Serão tantas fantasias num deserto de sal Lá no fundo do mar Desde os tempos mais idos por aqui se forma uma situação É a cidade cantada, maluca, danada, de tanta sujeira E no dia da inundação pode ser carnaval Serão tantas fantasias num deserto de sal Lá no fundo do mar Um deserto de sal Lá no fundo do mar E no dia da inundação pode ser carnaval O rio corta o papel O rio corta o papel O rio rasga a lembrança de uma vida de mel O mar me molha o papel O mar derrete o passado no encontro com o céu E no dia da inundação pode ser carnaval Serão tantas fantasias num deserto de sal Serão tantas fantasias num deserto de sal Lá no fundo do mar Num deserto de sal Lá no fundo do mar Num deserto de sal Lá no fundo do mar Num deserto de sal Lá no fundo do mar Amém